Muito bem, então vamos aqui a nossa parte prática, vamos dar início a nossa parte prática e nós vamos utilizar para isso o Notepad++, já falei em cursos anteriores que para você utilizar o Notepad++ é muito simples, a instalação do Notepad++ é da mesma forma que você instala qualquer programa do Windows, é só colocar ok, ok, avançar, avançar, dependendo da mensagem que vai aparecer, não tem nenhum mistério, não tem nenhuma configuração diferente, você pode baixar o Notepad++ em super download, no baixa aqui, e se você não quiser baixar, junto com esse curso, lá na pasta escrita arquivos do curso, você vai encontrar o Notepad++, é só instalar, beleza? Então eu vou abrir aqui o Notepad++, é a ferramenta que nós estamos utilizando para todo o nosso curso, vamos fechar aqui todas essas páginas aqui, e vamos criar uma página aqui, uma chamada, chamada, curso, curso, CSS, tá? Aqui dentro da pasta onde eu coloco os cursos, vou colocar, curso CSS, aqui que nós vamos colocar, então vamos abrir aqui, vamos criar aqui um novo documento, e nós vamos, escolher aqui a linguagem, escolher aqui a linguagem HTML, nós vamos, nós vamos criar dois documentos, aqui um HTML, vamos salvar, salvar aqui dentro de, e aqui nós vamos chamar de index, ok? Então vamos colocar aqui ó, o nosso, nossa tag HTML, vamos fechar a nossa tag HTML, fazer isso aqui só uma vez, nas outras vezes nós já vamos deixar isso aqui prontinho, só para copiar e colar, rede, certo? Aqui nós vamos colocar o nosso título, curso de CSS, e aqui o board. Ok, muito bem, então tá aí feito o nosso documento, se eu mandar executar ele, agora não vai acontecer nada, certo? Vai aparecer nada, vai aparecer aqui só o título, curso de CSS, nada mais do que isso. Muito bem pessoal, então a primeira coisa que eu quero, eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui, em H1, eu vou colocar assim ó, curso de, curso de CSS, aí eu coloco aqui H1, certo? Certo? Aqui eu vou criar um P de parágrafo, e vou dizendo assim ó, eu estou estudando CSS com o M Jailton, P fechou, certo? Por enquanto só isso, vou salvar aqui, salvei, e agora vamos atualizar nossa página, olha como ficou, Então tá aí ó, curso de CSS, eu estou estudando CSS com o M Jailton. Você pode observar, né, que aqui ó, ficou uma letra maior do que essa, por quê? Porque nós já aprendemos no curso de HTML que o H1 é um título, então o H1 tem um tamanho, o H2 tem outro tamanho, o H3 tem outro, e assim sucessivamente. Bem pessoal, agora, olha só, você sabe que não se trabalha mais desse jeito, se você quiser modificar, né, modificar por exemplo, a cor desse texto, né, como que você faria? A cor, mudar o fundo aqui dessa página, como que você faria? O alinhamento, pois é, é pra isso que nós estamos estudando o CSS. E antes de continuarmos, eu quero dizer, que você pode trabalhar com o CSS importado, através de um arquivo externo, você pode trabalhar com o CSS incorporado, ou seja, internamente, e ainda você pode trabalhar com o CSS inline. Então vamos ver as três formas de se trabalhar com o CSS, primeiro, nós vamos trabalhar com o CSS aqui, ó, incorporado. Então, como, como eu quero criar um CSS, tudo tem que ser feito, pessoal, dentro da tag read, tá, você tem que fazer dentro da tag read, é o mais aconselhável. Então, eu vou criar um estilo, aí você coloca aqui, ó, estilo, type, text, CSS. Significa que você vai criar a sua folha de dados, aí vamos fechar aqui, ó, barra, estilo. Então, você, nós criamos aqui o nosso estilo, e aí, olha só, eu posso, então, agora, modificar, por exemplo, o corpo, o born. Então, se eu quiser colocar, ó, born, opa, foi mal. Então, ó, o born é o nosso quê? É o nosso seletor. Olha aí, ó, pego a tag HTML e vou modificar, ó, vou colocar aqui, ó, born. Veja, eu abro e fecho as chaves. Aqui eu vou colocar a propriedade que eu quero, no caso, o background, e coloco a cor que eu quero. Eu posso colocar uma cor, mesmo, em inglês, como, por exemplo, o hatch. Ó, quando eu atualizo aqui, ó, opa, veja que eu já modifiquei, ó. Ou eu posso colocar uma cor nesse padrão aqui, ó. Se eu colocar, por exemplo, se eu colocar 0, 0, não, 3, 3, 3. Olha isso. Tá? Então, eu posso modificar essas cores aqui, nós vamos ter uma aula só disso aqui, tá? Trabalhando com cores daqui a pouco. Então, veja, o que eu quero mostrar aqui é como que você pode trabalhar, certo? As três formas que você pode trabalhar com o CSS. Essa forma de trabalhar daqui, a gente disse que é incorporado, ou seja, é interno. Observa que o CSS está interno. A outra forma que você poderia fazer isso, ó, eu vou comentar aqui esse código. Ó, observa que aqui é um comentário. Eu vou atualizar a minha página agora. E observa que ele não entende mais, né, como o comando CSS, porque ficou um comentário. Eu também posso trabalhar isso aí de forma inline. Como é inline? Dentro da própria, declarado dentro da própria tag HTML. Por exemplo, por exemplo, ó, eu tô modificando aqui o Bore, certo? Eu poderia fazer isso aqui, ó. Crio o meu estilo. Aí eu coloco igual. Aí eu coloco. Background. E aí eu coloco a propriedade que eu quero. 3, 3. Vou mudar aqui pra 0, 69. Olha isso. Vou salvar e vou atualizar. Veja. Pegou também o formato. Então, pessoal, esse tipo aqui, ó, esse tipo inline, isso aqui não é muito aconselhável você fazer, não. Mas, por exemplo, se você trabalha com e-mails, e você vai mandar e-mails para os seus clientes, né, a melhor forma de você trabalhar é dessa forma, senão ele não vai pegar a formatação. Então, essa forma de trabalhar assim, com isso, trabalhando inline, você perde muitas vantagens dos próprios CSS, né? Porque aí você aplica individualmente, tá? Se você quiser, por exemplo, aplicar uma propriedade aqui ao H1, se você colocar só o estilo aqui, aquela propriedade que você vai trabalhar é modificada só nesse que você tá trabalhando. Enquanto que se você trabalhar por fora, em todos os H1s que aparecer, aquela mesma modificação vai ser visível, tá? Então, duas formas de se trabalhar. A terceira forma de você trabalhar é a forma externa. Essa é a mais aconselhada. Certo? Vamos pegar aqui, ó, isso aqui. Deixa eu pegar aqui, ctrl-c, ctrl-v, salvar isso aqui. Vamos chamar isso aqui de CSS. Tá? Olha só, aqui, né, trabalhando dessa forma, você vai ter um arquivo só com as formatações, só com a estilização da sua página, e essa página aqui vai receber todas essas estilizações. Eu vou fechar, eu vou excluir isso aqui, tá? E olha só, eu vou modificar esse background aqui, vamos colocar ele green, verde. E vou atualizar aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Ah, tem que tirar aqui, né? Deixa eu tirar aqui, salvar. Vamos atualizar, ó. Olha, mas cadê o verde? O verde não apareceu. Por que que não apareceu? Porque nós não dissemos para o arquivo index que ele tem que utilizar a estilização do arquivo CSS.css. Então, como é que eu faço isso? Aí você tem que fazer a declaração. Ah, isso aqui eu tenho que fechar também. Você tem que fazer a declaração. Você vai importar aquilo ali. Como? Nós vamos criar aqui um link, ó. Link igual, aliás, rel igual, style sheet, Type, text, CSS, hf, aí você vai colocar, no caso aí, o caminho. Como ele está no mesmo arquivo, você coloca só o nome do arquivo, ó. Ponto, CSS. E pronto. Observa aqui, ó. Aqui está dizendo que o tipo do arquivo é CSS. E aqui é o caminho. Aqui que você está determinando. Como o nome do nosso arquivo é CSS, poderia ter colocado estilo, ficaria melhor. Mas deixa assim, já está CSS. Quando eu atualizar aqui, ó. Agora é para modificar. Opa, modificou. Você entendeu? Então, você já pegou, né? Você já linkou o seu arquivo externo àquele arquivo que você está trabalhando. Que, no caso, é o seu index. E agora, se você quiser fazer a estilização do H1, do P ou de qualquer outro, você já consegue. E como nós já estamos com 12 minutos, então, na próxima aula a gente continua. E aí, a gente vai falar de mais coisas. Até lá.